Jornal de Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 11 de novembro de 2020, hoje também é quarta-feira. E este é o Jornal de Itajubá, que está começando agora. E vocês vão assistir agora no Jornal de Itajubá. Ex-aluno da Unifei, Elvio Neves Guerra, é nomeado como novo diretor da ANEL. E boletim diário referente ao coronavírus, nós iremos divulgar os números para vocês, referente a nossa cidade aqui de Itajubá. E cobra é encontrada embaixo de cadeira de criança dentro de um carro em Guaxupé. Homem atira em mulher e tenta tirar a própria vida em Conceição da Aparecida. Suspeito de matar a ex-cunhada a facadas em Albertina, é preso em escola abandonada no interior de São Paulo. Produtores de café calculam prejuízos após chuva de granizo em Três Pontas. Cinco pessoas são presas suspeitas de furto de fios de internet em Passos. Também teremos os comentários de Caruso. Este é o Jornal de Itajubá, que está começando agora. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. No dia 5 de novembro de 2020, Elvio Neves Guerra, ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, foi nomeado para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, com o mandato de até 24 de maio de 2022. Elvio teve seu nome aprovado no dia 19 de outubro pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal por 13 votos a 2. O novo diretor ocupava até então o cargo de secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Formado em Engenharia Elétrica pela então Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, em 1979, onde também concluiu seu mestrado na mesma área em 1981, e tendo concluído seu doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2001, Elvio Guerra tem uma longa carreira na área acadêmica e no setor elétrico. Ele foi professor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, entre 1981 e 2000, e ficou por 18 anos na ANEL, onde exerceu cargos de superintendente em quatro áreas diferentes e também de presidente da Comissão Especial de Licitação da Agência. Seu currículo inclui ainda a atuação como membro do Conselho Fiscal da Eletro-Sul, da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, a CGTE, e da CGT, a Eletro-Sul, além da participação em comitês científicos e bancas examinadoras, com trabalhos técnicos e científicos publicados no Brasil e no exterior. Gera ocupou cargos na ANEL entre 2001 e 2019, quando saiu para ser secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético no Ministério das Minas e Energia. A Unifei congratula-se com seu ex-aluno, Elvio Neves Gera, pela importante conquista e deseja muito sucesso nesse novo desafio profissional. E agora nós iremos divulgar os números referentes ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 60, casos em tratamento são 4, casos curados 1.540, e total de casos até agora, desde o início da pandemia, 1.604. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, que é repouso, boa alimentação e hidratação. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do sul de Minas. Cobra é encontrada embaixo de cadeira de criança dentro do carro, na cidade de Guaxupé. E homem atira em mulher e tenta tirar a própria vida em Conceição da Aparecida. Suspeito de matar escunhada facadas em Albertina, é preso em escola abandonada no interior de São Paulo. E produtores de café calculam prejuízos após chuva de granizo em Três Pontas. Cinco pessoas são presas, suspeitas de furto de fios de internet em passos. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Cadê Presentes, uma loja completa, com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. Cadê Presentes, com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria. Tudo para a sua cozinha, bijuterias, além de variedades todos os dias. Cadê Presentes, tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Cadê Presentes, na Rua Nova, fone 3622-1196. Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o Cartódromo de Itajubá. E sinta a emoção de pilotar um kart profissional. Único cartódromo da região, com dimensões oficiais e toda a infraestrutura, para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família. Praça de alimentação e contato direto com o ambiente do parque. Cartódromo de Itajubá, viva o automobilismo com a gente. Conforto, praticidade, beleza, requinte. Tudo isso e muito mais você encontra na Vera Cruz Florarte Móveis. Seja qual for o seu estilo, na Vera Cruz Florarte Móveis, você encontra tudo o que precisa e procura. É por isso que a Vera Cruz Florarte Móveis é a preferida da região. Vera Cruz Florarte Móveis, no calçadão de Itajubá, em frente à praça. Telefone 3622-2363. Vera Cruz Florarte, é gente de casa. Quiosque do Parque Municipal, oferece uma praça de alimentação completa, com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade. Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita, o quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias aqui do sul de Minas. E o corpo de bombeiros capturou uma cobra jararaca embaixo da cadeirinha de uma criança de dois anos em um carro nesta terça-feira em Guaxupé. De acordo com os bombeiros, a criança foi quem viu a cobra quando retornou ao carro junto com a mãe. A mãe havia estacionado o carro em frente a um hospital da cidade, desceu com a criança e fechou o veículo. Ao retornarem e a criança alertar sobre a cobra, o corpo de bombeiros foi acionado. A equipe de salvamento terrestre do quarto pelotão de bombeiros foi quem capturou a jararaca. A cobra, segundo os bombeiros, apesar de ser agressiva, foi capturada sem ferir ninguém. A jararaca foi solta em uma mata nativa nos arredores da cidade, em uma região distante, em pelo menos 3 km da residência mais próxima. E um homem atirou em uma mulher na tarde desta terça-feira e depois tentou tirar a própria vida em Conceição da Aparecida. Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que ele desce de uma moto quando duas mulheres se aproximam. Ele segura uma delas, atira e depois desfere outro tiro na própria cabeça. A vítima e o homem foram socorridos com vida e levados ao Hospital Ziravelano, em Alfenas. O caso ocorreu na região central da cidade, por volta das 17h. As imagens de segurança também mostram que no momento em que ele aborda uma das mulheres, a outra corre e se esconde em uma casa ao lado para fugir do homem. Foi então que ele desferiu um tiro na mulher. Quando ela cai próxima à moto em que ele estava, o homem atira contra a própria cabeça e cai em cima da mulher. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU de Carmo do Rio Claro, foi quem socorreu a vítima e o homem. Eles foram levados com vida ao Hospital Ziravelano, em Alfenas. De acordo com o hospital, ambos estão internados em estado grave. Até a última atualização desta reportagem, o motivo que levou o homem a desferir o tiro na mulher ainda não era conhecido. E um homem suspeito de matar a ex-cunhada, uma mulher de 43 anos, afacadas em Albertina, foi preso pela polícia militar na tarde desta terça-feira, em Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Ele estava escondido em uma escola abandonada na cidade, no interior paulista. As buscas da polícia militar tiveram início logo após o crime, ocorrido na noite desta segunda-feira. Por conta da informação de que ele estaria na cidade paulista, a operação foi realizada em conjunto entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a de São Paulo. O suspeito foi então localizado escondido na escola abandonada. E uma chuva de gravizo que caiu na tarde desta segunda-feira trouxe prejuízos a lavouras de café em Três Pontas. Os produtores trabalharam para contabilizar os danos. O estrago foi maior em pelo menos 12 propriedades em uma região de 22 km de entrada de Três Pontas, na estrada sentido Nepomuceno. O gelo da chuva de granizo queimou folhas e brotos de café, além de ficar acumulado no solo. O vento da forte chuva ainda destelhou galpões e garagens. Em uma lavoura, o granizo comprometeu cerca de 30% da produção. Em outro ponto, a chuva destruiu pelo menos metade da lavoura. E cinco pessoas foram presas suspeitas de furto de fios de internet na madrugada desta terça-feira em Passos. A polícia recebeu denúncias de populares de que o grupo arrancava fios em postes no bairro Penha. Quando a polícia chegou ao local, não encontrou os criminosos, mas conseguiu localizar o veículo usado pelo grupo. Foi dada a ordem de parada, mas o motorista fugiu em alta velocidade. No bairro Penha 2, ele perdeu o controle e bateu no meio fio. Os suspeitos foram abordados pelos militares. Dentro do carro foram encontrados fios de rede de internet e ferramentas. Um dos suspeitos levou os militares a dois pontos, onde foram localizados cerca de mil metros de fios. Os presos confessaram que vendiam o cobre da fiação a um suspeito, mas a polícia não encontrou nenhum material na casa dele. As pessoas foram levadas à delegacia. Duas empresas foram acionadas para retirar o material recuperado. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitas por Luiz Carujo diretamente da Central Lotérica. E também a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623 6849 WhatsApp 98463 6674 Na rotatória do bairro São Judas Tadeu Max Festas, em frente à rodoviária. Tudo para a sua festa. Balas e doces das melhores marcas. Aqui você encontra a embalagem ideal para o seu comércio. Telefone 3617 5555 Max Festas, em frente à rodoviária. Vestibular 2021 Facesme Prova dia 12 de dezembro Confira o edital e faça sua inscrição pelo site Facesme.br Mais informações pelo telefone 3536295725 Atitude faz a diferença Faça Facesme Olá amigo morador de Itajubá e região Agora a projeção internet está disponível em seu bairro Internet banda larga rápida, confiável Planos ilimitados e atendimento qualificado Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo Venha para a projeção internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos Temos o plano ideal para a sua necessidade Sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual Suporte técnico qualificado Que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso Com a projeção internet você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital Assine já 3623-3000 Projeção internet Conectando você ao mundo Amigo Smart Assistência técnica Concertos de iPhones e smartphones Troca de conectores, telas e baterias na hora Manutenção de TVs e computadores E ainda, curso de manutenção de smartphones Informe-se Amigo Smart Edifício Dona Helena Sala 203 Em Itajubá WhatsApp 98804 1673 Estamos de volta com o Jornal de Itajubá E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica Chamar o Caruso Ele que entende tudo sobre loterias É com você aí Caruso TV Itajubá e as loterias Boa tarde para todos direto da Central Lotérica Sem internet Agora com a internet Você fica sabendo as loterias de hoje Quarta-feira, dia 11 de novembro A Mega Sena hoje paga 34 milhões de reais A Federal, 500 mil É a mais fácil de todas Gostosa de apostar 4 reais, 50 mil, uma fração Quina, 700 mil reais Loto Fácil, 3 milhões e meio acumulada de ontem E o Super 7 4 milhões e 800 mil reais Concurso 16 Nós vamos conferir a Lota Fácil de ontem Concurso 2078 Acumulada em 3 milhões e meio E 14 pontos pagou 1.665 Amanhã tem o final zero Já tem no momento 1.800.000 reais Com mais arrecadação de hoje Nós vamos longe O sorteio de amanhã Vamos aguardar 01, 02, 03, 04, 06, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 25 A Lota Maria está acumulada para sexta-feira Concurso 2.126 Ontem foi o concurso 2.125 Acumulado em 2.400.000 reais 19 pontos pagou 48.681 Final 18 Quem fez 18 pontos Ninguém apareceu com 18 acertos Timaria 1.561 11, 15, 17, 20, 48, 51 e 71 11, 15, 17, 20, 48, 51 e 71 Gama do Distrito Federal O time do coração Acumulada em 200 mil para amanhã Dupla Sena 2.155 Acumulada para amanhã E 1.200.000 reais Pagou na quina do primeiro 3.900 Na quina do segundo 3.248 Dia de sorte Concurso 380 Vamos conferir o dia de sorte Acumulada em 200 mil para amanhã 6 acertos 2.055 05, 15, 17 22, 26, 28, 31 Junho Foi o mês sorteado Quina 5.412 16, 37, 38, 70 e 71 Um ganhador do Paraná 695.735 A quadra pagou alto 10.791 O termo 217 E o duque 4,33 Tudo isso que aconteceu ontem E mais as loterias de hoje Que nós vamos repetir para você Está na TV Itajubá E vai usar a TV Itajubá Para anunciar o seu produto Sempre na TV Itajubá Lucro certo Tua sorte Tua sorte não tem limite Vai apostar hoje Megacena 34 milhões Excelente A Federal A mais fácil de todas 500 mil 50 mil Uma fração 4 reais A quina 700 mil E a lota fácil 3 milhões 3 milhões e meio Super 7 4 milhões E 800 mil reais Com nossos votos De boa sorte TV Itajubá Informou Tudo sobre loterias Boa tarde cidade E agora vamos aos dados econômicos de hoje O dólar iniciou essa manhã com alta de 0,04% E foi cotada a 5 reais e 39 centavos E o euro também iniciou essa manhã com alta de 0,30% E foi cotada a 6 reais e 39 centavos E agora vamos à previsão do tempo Então amanhã Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens durante o dia Devemos ter períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia As temperaturas variam com mínima de 18 graus E a máxima prevista para amanhã é 26 graus Neste momento Itajubá faz 25 graus E a umidade relativa está marcada 85% E agora vamos a um filme feito hoje de manhã Para ver como amanheceu o tempo aqui em Itajubá Vamos acompanhar Olá web espectadores do Jornal de Itajubá Bom dia Hoje é dia 11 de novembro de 2020 Hoje também é quarta-feira E você está vendo aí a temperatura 23 graus nesta manhã aqui em Itajubá E nós estamos em torno das oito e meia da manhã E assim amanheceu o tempo Hoje aqui em Itajubá está de sol Mas parcialmente nublado E ontem à noite choveu Agora você vê imagens da serra Aqui próxima a Itajubá E ali a pedra aguda Parcialmente encoberta pela nebrina É isso aí web espectadores Muito obrigado pela audiência E lembre-se que a TV Itajubá É a TV que pega no seu celular E é isso aí web espectadores Chegamos ao final da edição de hoje Do Jornal de Itajubá Esse jornal produzido todos os dias Aqui pela nossa TV Itajubá A TV Itajubá Ela é pioneira nesta modalidade de TV Nesta TV via internet Que chamamos de Web TV Nós iniciamos nossos trabalhos em 2009 E por conta disso Somos a primeira Web TV do Sul de Minas Ao longo destes anos Destes anos conquistamos Quase oito milhões de visualizações E você está ligado Nesta TV Que produz filmes Produz assim Eventos Programas de entrevista Jornalismo Também produz programas esportivos Eventos culturais Religiosos Então a TV Itajubá é completa E tudo o que nós produzimos Você pode acessar Através do nosso aplicativo O aplicativo da TV Itajubá Você vai lá no Play Store Escreve a TV Itajubá De imediato aparece esse ícone aqui Pronto Aí você Põe para baixar E aí você tem lá no celular A facilidade de escolher O programa que você quiser No horário que você quiser E também rever Aqueles programas Que já passaram E se quiser assistir ao vivo É só clicar Lá no Face Que você vai pegar A programação ao vivo Nossa Daquele momento Daquele dia Então é isso É assim que funciona a TV Itajubá Também funciona na Smart TV Você coloca o site Na Smart TV Através do site www.tvintajubá.com.br Aí você põe como favoritos Aí toda vez que você for assistir A TV Itajubá É só clicar no ícone Da TV Da sua Smart TV E você vai assistir A TV Itajubá Lá na sala da sua casa Lá no conforto da sua casa Bem tranquilo Com a tela maior Que as Smart TVs Tem 40 polegadas 50, 60 Aí você assiste De uma maneira Muito mais confortável A TV Itajubá Lá na sua Smart TV Né E se você preferir Assistir no computador Também pega no computador Também pega no tablet Ou seja Em todos os equipamentos Ligados à internet É possível pegar A TV Itajubá E em qualquer lugar do mundo Porque onde tiver internet Tem TV Itajubá Por quê? Porque nós nascemos Dentro da internet Nós funcionamos 100% dentro da internet E hoje tem internet Em todas as localidades Do mundo Né É a maior rede mundial De comunicação E você empresário Pode fazer o seu anúncio Dessa surpresa aqui O seu comercial Aqui conosco Conforme vocês os viram aí Nos intervalos do jornal Então nós podemos criar O comercial para você Nós criamos 100% Do comercial Viu? Todo filme comercial É criado pelos nossos Profissionais aqui Locução profissional Captura de imagem Profissional Tudo A gente produz para você O comercial Então não precisa você pagar Uma agência de publicidade Para produzir o seu comercial Não Nas grandes emissoras Né Como é que funciona isso? Você quer anunciar Por exemplo Lá na Rede Globo No SBT Na Record Né Você não vai lá Na Rede Globo No SBT No Record Você vai numa agência De publicidade Aí você contrata Essa agência Eles já tem a tabela De cada TV lá E cada horário Né Aí eles produzem Para você o comercial Aí você tem que pagar Para essa agência A produção do seu filme comercial Você paga para essa agência Aí depois sim Que eles vão Pôr para veicular Nenhuma dessas emissoras Aí você vai pagar Por mês lá Nas emissoras Mas aí você paga A parte A produção do seu filme comercial Aqui na TV Itajubá Não Nós fazemos melhor que isso Nós produzimos O comercial Gratuitamente Para você Porque nós temos Uma agência aqui De publicidade Dentro da TV Então nós criamos Para você O seu filme comercial A título De cortesia Então o que você tem que fazer Apenas Pegar o telefone Ligar aqui Para a TV Itajubá E falar Quero fazer o comercial Na TV Itajubá Nós fazemos tudo Para você Nós produzimos O filme comercial Nós veiculamos Para você Fazemos tudo Isso aqui Dentro da TV Itajubá Nós podemos fazer isso Por isso Nós estamos fazendo isso Desde o início Da TV Itajubá Muito obrigado Web Espectadores Pela audiência E lembre-se Que a TV Itajubá É a TV Que pega No seu celular Muito obrigado Tchau, tchau Até amanhã Jornal de Itajubá Oferecimento Eletel Rede de franquia A sua melhor imagem